Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso e teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Legenda Adriana Zanotto